Bem, bom dia a todos, senhoras e senhores, todos presentes. Declaro aberta a reunião presencial da audiência pública nº 16 de 2022. Inicialmente, gostaria de fazer alguns registros. Registrar a presença da Secretária de Desenvolvimento Econômico de Campinas, Adriana Fogge, do presidente do Conselho de Consumidores da CPFL Paulista, Adhemar Pereira, do diretor-presidente da CPFL Paulista, Roberto Sartori, do diretor de Infraestrutura, CESP Campinas, representante titular do Conselho de Consumidores da CPFL, Sérgio Souza, do conselheiro da CESP Campinas, representante suplente do Conselho de Consumidores da CPFL, Edson Fins, e destacar também a presença da gerente regional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, CESP, Paulo Carvalho, agradecendo pela sessão do local em que nós estamos realizando essa audiência pública. Muito obrigado. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participar em desta reunião, que tem como objetivo obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Companhia Paulista de Força e Luz, a vigorar a partir de 8 de abril de 2023, em definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para o período de 2024 a 2028. Essa audiência pública está vinculada à consulta pública número 56 de 2022. Então, convido a todos, para imposição de respeito, ouvir o Muzinho Nacional Brasileiro. Muzinho Nacional Brasileiro 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 Mesa diretora desta reunião é composta pelos seguintes membros. Por mim, Fernando Monja, diretor da ANEL, presidente desta audiência. Pelo senhor Abelardo Ferreira Eu lembro que os servidores da ANEL que auxiliam na realização desta audiência pública e que promovem o cálculo das tarifas da CPFL Paulista possuem grande capacitação técnica e comprometimento com a transparência e o interesse público. Sobretudo com a satisfação dos consumidores de energia elétrica. O mesmo comprometimento de cada uma das senhoras e dos senhores, consumidores de energia elétrica, que estão hoje dedicando parte importante do seu dia a esse relevante exercício de cidadania. E eu referi aqui os representantes dos consumidores. Assim, registro a importância para a ANEL da realização desta audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um importante instrumento de apoio ao processo decisório da agência que precede a expedição de suas principais decisões. Logo, estamos realizando esta audiência pública para apresentar aos consumidores os resultados preliminares obtidos do processo de revisão tarifária da CPFL Paulista e o que está preliminares e coletar as contribuições dos expositores visando o aperfeiçoamento do processo. A revisão tarifária periódica das distribuidoras de energia elétrica está definida em lei e visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, com a definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. O processo de revisão tarifária ordinária da CPFL Paulista teve início há vários meses, correspondendo, entre outras, às seguintes etapas. A apresentação pela concessionária das informações requeridas, a elaboração pela ANEL da primeira proposta de revisão tarifária e a apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidores e à Concessionária, a manifestação do Conselho e da Concessionária sobre a proposta apresentada, e a divulgação no site da ANEL, da audiência pública, das notas técnicas, com a proposta para a revisão tarifária, demonstrando toda a publicidade que permeia todo esse processo. As apresentações hoje realizadas, bem como as contribuições que foram enviadas à ANEL, por meio do nosso site, ou via Correio, até o dia 17 de fevereiro de 2023, serão analisadas pela agência antes da decisão sobre as tarefas a serem efetivamente aplicadas. Esta reunião presencial obedecerá os seguintes procedimentos. A fala da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, a SESP, a apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária da ANEL, a apresentação do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da CPFL Paulista e a manifestação dos expositores inscritos com a fala limitada a cinco minutos. Prevê-se o fim dessa reunião para o meio-dia. Portanto, nesse momento, passo a palavra para o Sr. Abelardo Sobrinho, Superintendente de Assuntos Energéticos da ARSESP. Bom dia a todos. Em nome da diretoria da SESP, em especial ao convidador Marcos Roberto Lopon, que pode estar presente aqui hoje em virtude de uma outra agência, uma outra reunião. A organização da diretoria da ANEL, que tem a presença do Conselho Fernando, pelo convite realizado para participar dessa audiência pública, para discutir sobre a revisão tarifada da CPFL Paulista. Cumprimento com os demais membros da mesa, Fernando, Fernando, todos os servidores da ANEL, usuários dos serviços públicos de energia que acompanham essa audiência pública, e todos os colaboradores da CPFL Paulista. A ARSESP, é a agência reguladora de serviços públicos da São Paulo, atualmente desenvolve, em um convênio para a ANEL, as atividades de fiscalização dos serviços públicos de distribuição de energia, o serviço de fiscalização de geração, além da atuação de regulação e fiscalização dos serviços de saneamento, gás canalizado e outras atividades delegadas do Estado de São Paulo. Caso os senhores tenham interesse para saber mais detalhes sobre a sociedade do processo da SESP, convidam os colegas e os senhores a visitar o nosso site e nossas redes sociais, sendo que, no presente mês, é uma informação que nós estamos colocando aqui, que no próximo mês, no mês de julho agora, será disponibilizado pela ARSESP a nossa agenda regulatória 2023-2024. Em atuação específica na CPFL Paulista, a ARSESP realizou, no âmbito do governo PANEL, nos últimos dois anos, sete fiscalizações em acompanhamento, se encalgo, e 22 fiscalizações à distância, totalizando 39 fiscalizações, atividades de fiscalização, realizadas pela ARSESP e na Secretaria Paulista. Com o objetivo de verificar e estimular melhorias, em processo de atendimento ao consumidor, de processo de faturamento, processo de ressarcimento de fornecedores elétricos, e a qualidade do fornecimento de energia elétrica, nos usuários da área de concessão da CPFL. A ARSESP acompanha diversos indicadores, e os principais deles, o indicador TEC e o indicador FEC, que trata da duração e frequência da introdução de energia elétrica. com o resultado de nossas fiscalizações na busca pela melhoria por parte da própria distribuidora, da própria CPFL, com os informados recentemente, da própria CPFL, que a qualidade média na continuidade do fornecimento TEC e FEC, encerrou o ano de 2022, com o melhor nível de qualidade histórica, qual parabenizo a CPFL com esse princípio. Bom resultado, ótimo resultado. Para este ano de 2023, bem como para o ano subsequente deste novo ciclo de TEC, que se iniciará a partir de 1 de abril, o plano de trabalho da ARSESP não se estanca com este resultado. Continuaremos sempre observando estes demais indicadores, com o foco na qualidade do fornecimento em regiões da concessão que eventualmente ainda estejam no caminho desta qualidade média observada. Mais uma vez agradeço pelo convite, e parabenizo a NEL, que é o secretário paulista, por causa da oportunidade que está sendo dada, concedida aos usuários de concessão, com esta audiência pública, e tenhamos um bom dia, uma boa manhã. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, Belar. Para a primeira apresentação técnica, passamos a palavra para o coordenador da Superintendência de Gestão Técupária da ANEL, Sr. Francisco Faer, que exibirá a metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos neste processo de recontarifária periódica da CPFL paulista. Bom dia a todos. Peço que seja compartilhada aqui a apresentação. Bom, eu vou apresentar aqui os resultados preliminares deste processo de revisão tarifária periódica. Esses números foram calculados no mês de dezembro, ainda com diversos parâmetros desconhecidos, o próprio mercado foi um mercado projetado, vários meses, há uma expectativa de uma alteração com relação aos valores que eu vou apresentar aqui agora. Bom, primeiro eu vou explicar um conceito aqui que eu vou me referir algumas vezes aqui nesta apresentação, que são os conceitos de parcela A e parcelamento. A parcela A é o que está na tarifa, que é arrecadado pela empresa e repassado, seja para os agentes de geração, seja para os agentes de transmissão, e também para o posteio dos encargos setoriais, que são estabelecidos para o posteio de políticas públicas, que são estabelecidas em leis, decretos, a parcela B é a parte de distribuição, é efetivamente o que fica com a empresa da tarifa. Os processos tarifários mais comuns são a revisão tarifária periódica e o reajuste tarifário anual. Em ambos os casos, a gente tem o repasse dos custos da parcela A. No processo de reajuste tarifário, a gente tem a atualização da parcela B pelo indicador econômico, no caso do contrato de concessão da CPFL Paulista previsto do IGPM, menos o fator X, que eu vou explicar mais adiante. Já no processo de revisão tarifária, além desse repasse da parcela A, a gente vai estabelecer o custo eficiente da distribuição, justamente a parcela B, as metas de qualidade, de perdas de energia e os componentes do fator X para a atualização da parcela B ao longo do ciclo. Bom, diretamente agora aos resultados, a gente prevê um efeito médio ao consumidor de 10,02%. E aqui eu já faço uma primeira ressalva, como eu havia dito que o resultado é preliminar, a gente já tem parâmetros conhecidos que vão reduzir esse índice em 2,8 pontos percentuais. Então, isso é um ponto muito relevante, que é a tarifa de Taipu. É uma componente muito importante dentro da compra de energia, que no momento do processamento da abertura da consulta pública, ainda é desconhecido, essa tarifa foi aprovada posteriormente. Então, a gente já sabe desse impacto muito expressivo para reduzir esse efeito médio. Então, de qualquer maneira, com esses dados que eu estou apresentando hoje, a participação da parcela A é de 6,34%. A parcela que representa o que fica com a empresa, a parcela B, tem uma redução de 0,59%. Ainda a inclusão dos componentes financeiros que são repassados pela empresa, porque a gente tem a previsão de custos da parcela A. Se esses custos se realizarem a maior ou a menor, é feita uma compensação no processo tarifário seguinte. Bom, e o efeito tarifário, ele não é sentido da mesma forma para todos os tipos de consumidores. Então, os consumidores de alta tensão, ou seja, são principalmente consumidores industriais, eles vão ter um impacto de 10,32%, enquanto que os consumidores conectados na baixa tensão vão ter um impacto médio de 9,8%. Eu destaco aqui que o consumidor residencial conectado na baixa tensão, ele, com esse resultado, ele teria um efeito de 9,5% nas tarifas. Aqui eu vou passar rapidamente aqui pelo, já abrindo o resultado da parcela A. A gente tem o motivo por trás de cada componente. Eu vou destacar especialmente os encargos setoriais, e que a gente tem a inclusão de uma nova componente do encargo CDE, que é o CDE Contos CACES, que é o pagamento do empréstimo setorial que foi feito no ano passado e que foi utilizado para atenuar as tarifas no ano passado. Bom, as tarifas, o impacto do transporte é meramente pela atualização das tarifas de transmissão e conexão, que são homologadas no meio do ano pela ANEEL, e a compra de energia, que como eu já disse, aqui está 2,75, mas esse efeito vai zerar quando a gente atualizar a nova tarifa de Itaipu. Bom, como eu disse, também são estabelecidos os limites de perdas nos processos de revisão tarifária. a gente tem um percentual de 5,60 sobre o total da energia injetada na rede da CPFL no ciclo anterior. Para esse ciclo, o reconhecimento tarifário vai ser de 5,20%. Com relação às perdas não técnicas, que são conhecidas como os roubos de energia, falta de medição, a gente tinha um percentual no ciclo anterior de 5,78% sobre o mercado de baixa tensão. A gente está utilizando no processo de revisão um limite de 6 pós-percentuais, mas esse valor, essas perdas não técnicas, vão passar por uma trajetória de redução até chegar ao final do ciclo em 5,18%. Ou seja, ao final do ciclo vamos ter uma perda inferior ao do ciclo anterior. a parcela B é exatamente o ganho da empresa. Eu destaco inicialmente aqui a redução do impacto negativo dos custos operacionais, isto porque a gente teve a atualização da parcela B ao longo do último ciclo pelo IGPM. A gente teve um IGPM muito elevado nesse ciclo anterior, especialmente no ano 2021. Isso fez com que a parcela B da empresa aumentasse muito e a metodologia prevê para os custos operacionais uma faixa de eficiência e a tarifa presente da CPFL no momento está acima dessa faixa. Então, também será feita uma trajetória de redução desses custos ao longo do ciclo para chegar a um nível considerado eficiente. As demais componentes têm relação com a base de remuneração da empresa que é calculada a partir do laudo dos ativos encaminhados pela empresa no início desse processo. Aqui eu só destaco que esses valores são provisórios, essa base ainda não passou pela fiscalização, pela superinterência fiscalização econômica e financeira da ANEAL e esses números aqui estão sujeitos à alteração até o final dessa audiência. Bom, sobre o fator X que eu comentei que atualiza a parcela B ao longo do ciclo no processo dos reajustos tarifários, ela tem três componentes, sendo que dois deles estão sendo definidos aqui nessa revisão tarifária. A gente tem inicialmente o componente T, que é justamente essa trajetória dos custos operacionais que eu acabei de falar, e também temos o componente PD, que representa os ganhos de produtividade da empresa. Esses dois componentes são positivos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a parcela B vai ser reduzida nesses valores, porque a fórmula de atualização da parcela B é IGPM menos fator X. Então, esses componentes positivos estão, ajudarão a reduzir a parcela B ao longo do ciclo. Temos também os indicadores de qualidade, esses são verificados todos os anos, são comparados os indicadores de qualidade, indicadores comerciais entre os dois últimos anos, e se houve melhora, a empresa tem um ganho, se houve piora, ela tem uma perda na sua parcela B. Com relação aos componentes financeiros estimados para essa consulta pública, a gente tem alguns desses financeiros que foram estimados pela própria empresa, eu destaco aqui principalmente a CVA, que vai ter um impacto negativo bastante expressivo, eu destaco também alguns outros componentes, especialmente os créditos de piscofins, que são função de uma lei federal 14.385, aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional, que foi muito importante, que determinou que o que os consumidores pagaram a mais de impostos, é porque havia incidência do piscofins em cima do ICMS, esse dinheiro deveria ser devolvido na sua integralidade ao consumidor, então, a gente tem aqui um impacto bem expressivo de menos 5,72% nesse processo tarifário. Bom, passando adiante, a gente tem aqui a composição da tarifa, basicamente, a gente tem a aquisição de energia como a principal componente, seguido pelo custo de distribuição, e aqui eu destaco novamente os encargos setoriais, que tem praticamente um quarto da tarifa, e eu destaco aqui o subsidiômetro que foi lançado recentemente pela ANEEL, está lá no site da ANEEL, www.aneel.gov.br, é um, é bem na, na entrada do site, tem essa imagem aí que eu estou mostrando, e eu estou querendo destacar isso, porque, aqui eu apresento o quanto desse subsídio estava na tarifa da CPFL, lá em 2018, foi a última revisão tarifária, a gente tinha uns subsídios que significavam na tarifa do consumidor residencial R$ 33,63, e agora em 2002 a gente fechou com R$ 88,03, então a gente teve esse impacto bastante, uma elevação bastante grande desses encargos setoriais ao longo do ciclo. Bom, agora eu vou apresentar os indicadores de continuidade, que vão ser estabelecidos nessa revisão, a gente tem o DEC e o FEC, são conceitos já apresentados pelo diretor aqui nessa audiência, aqui a gente tem o histórico e os limites que vão ser estabelecidos para a CPFL, a gente pode observar que a CPFL vem cumprindo desde 2015 todos esses limites, isso tanto para o DEC quanto para o FEC. Bom, e para finalizar, as próximas etapas, as etapas dessa consulta pública. Bom, o início do período de contribuições se iniciou lá em 14 de dezembro, estamos realizando essa audiência da data de hoje, o dia 17 de fevereiro é a data do término das contribuições e o resultado será deliberado pela diretoria no dia 4 de abril e as novas tarifas terão validade a partir do dia 8 de abril. Muito obrigado. Obrigado, Francisco, pela apresentação. E, aproveitando o ponto que o Francisco colocou na apresentação dele, destacando o Francisco de um dos grandes quadros da ANEL, especialmente em relação à parte de tarifa. Muito boa apresentação. Obrigado. A questão do subsidiômetro. O subsidiômetro, no final do ano passado, a diretoria da ANEL criou essa ferramenta que proporciona um grau de transparência que reúne num único site, num único portal, uma série de informações a respeito de tudo aquilo de subsídios que vai para a conta, para a tarifa de energia do consumidor. Então, é importante destacar essa informação e a preocupação da agência é no sentido de fazer com que o Conselho de Consumidores, com que os consumidores em geral, com que a sociedade, tenha uma perfeita compreensão do quanto que o subsídio acaba impactando na ponta o consumidor de energia elétrica. Então, parabéns por ter lembrado desse ponto para poder colocar na apresentação técnica. Agradeço bastante a sua apresentação. Dando prosseguimento, passo a palavra para o presidente do Conselho de Consumidores da CPFL Paulista, Sr. Ademar Pereira, que posteriormente passará a palavra para o Sr. Wilson Davi, conselheiro suplente da classe residencial. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer todo o pessoal da ANEL por essa oportunidade. Sem dúvida, nós temos entendimento que essa audiência pública é etapa importante no processo de busca, de equilíbrio, de qualidade, de serviço e de impactos relevantes entre consumidor e distribuidora. Agradecer muito o pessoal da CPFL, todos os departamentos que prontamente têm nos dado apoio em todas as solicitações e demandas do nosso conselho e a todos os integrantes, a todos os conselheiros que, de maneira integrada, têm sempre evidenciado o nosso único propósito. Eu convido agora o Wilson para fazer a nossa apresentação. Bom dia. Eu cumprimento a todos rapidamente porque o nosso tempo é meio curto e eu queria dar um alô também para o pessoal do Sinergia que sempre foram muito atuantes em prol dos funcionários. Eu tenho 31 anos e pouco de experiência na CPFL e depois fui indicado como conselheiro. O nosso conselho de consumidores tem representantes de todas as classes de consumidores, das cinco classes. Vou colocar o próximo slide aí. e tem uma característica aí, né? Todas as classes industrial, poder público, rural e comercial têm grandes entidades que congreguem os interesses dessas classes. O residencial, ele já não conta com essa, né? Seria só se for procom para representar o residencial como entidade, né? Mas, em compensação, todos nós somos consumidores residenciais, sejamos de classe formos. E, no caso, nós somos indicados por uma entidade ligada ao AB de Campinas. Pode passar, por favor. Isso aí, a revisão tarifária de 2023, ela tem o foco na parcela B, no caso aí, né? No caso do nosso interesse. E o efeito médio a ser percebido pelos consumidores será na base de 10%, como o doutor Francisco bem apontou aí, em que as barras em azul que estão causando o aumento tarifário. Então, vocês podem ver que elas estão relacionadas a parcelar, né? E são itens sobre os quais nós, nem a distribuidora, nem nós, consumidores, temos gestão, parte aí de outras esferas aí da nossa administração. Ou seja, quando a gente está numa audiência como essa, é uma visão minha, o que está em jogo não é o aumento tarifário da CPFL, o reajuste periódico, mas sim o próprio modelo do setor elétrico brasileiro, que é considerado aqui porque nós temos uma série de efeitos aí, de leis e de coisas que revertem, mais o mercado cativo, mais o mercado livre, o crescimento específico da geração distribuída, principalmente a fotovoltaica. Então, nós temos, vamos ver os próximos slides, eu não vou me alongar muito porque o doutor Francisco já antecipou muita informação. a parcela B sobre as quais a empresa possui a gestão, ela vai estar com uma redução de quase 0,6%. Próximo slide, por favor. Doutor Francisco, no slide, o senhor achou que estava um pouco diferente esse último slide aí, vai estar um pouco menor, estava 24, pouco, então, aí é uma comparação das tarifas dos úteis de mil, é isso mesmo. Então, 2018, 22 e 23, nos últimos cinco anos tivemos essa composição aí da tarifa líquida e, embora tenha ocorrido um aumento da parcela B de 2018 para 2022, observe-se agora uma queda na participação da receita da distribuidora de 28 para 25, só que no slide do senhor acho que está 24, é uma coisa um pouco menor. Devido à reestruturação de custos aí, para manter o equilíbrio econômico e financeiro da concessão. Pode passar, por favor. Eu estou sendo rapidinho porque são 25 slides. Aqui estão demonstrados os aumentos por subgrupo, então, a variação negativa aí no A3 e as outras variações vão incidindo aí diferentemente para cada grupo de extensão, né? E, por favor, pode passar o próximo slide aí. O importante é observar que o efeito médio desses reajustes é diferente para os subgrupos, né? E os 10%, claro, vão ser para todos, isso aí é desesperado. E quando se analisa os componentes de TUSD e ITE, evidencia-se que os aumentos tarifários ou a redução serão percebidos pelos consumidores livres e cativos. Tem uma diferença aqui porque a TUSD, no Estado de São Paulo, ela não paga ICMS, é isso, né? A TUSD diz que em São Paulo ela não sofre incidência de ICMS, porque já é uma língua. Vamos lá, próximo. Evolução da tarifa. A linha vermelha embaixo aí é o IPCA que reajusta salários, né? Para quem tem carteira assinada, salariado, consumidor residencial. Então nós, as residenciais principalmente, temos a plena consciência de que a energia realmente está muito cara. Isso se deve realmente ao modelo do setor elétrico brasileiro e não somente a, vamos falar, a parcela B ali que são custos gerenciados e outras coisas. Então o IGPM está na linha vermelha em cima, então nós tivemos uma evolução tarifária aí de, há cinco anos, de 4, 8, 4 para 724. Isso aí foi, isso aí é o que nós estamos. E a comparação, o IPCA geralmente ficou abaixo da evolução da tarifa. Próximo, por favor. Esse slide o doutor Francisco também já tinha mostrado, né? Os componentes de remuneração. Eu não tinha, porque eu acho que eu precisava um pouco da água que ele já vai falar aqui. Eu não vou falar errado, né? Eu estou muito acelerado, vocês querem? É porque é por causa do tempo, A gente tem que cumprir esse item aí. Esse slide aí, ele demonstra o seguinte, o que vai incidir no aumento da parcela B é a remuneração da base de ativos da CPFL que ela sofreu um aumento considerável para a atualidade de fábrica. Nós temos aqui uma base líquida de 3, aumento da base de 3 bilhões e 3 bilhões e meio em 2018 para 10 bilhões e 600 em 2023. Sendo que o mercado de energia elétrica ele teve um aumento de 1,8%. Ou seja, isso aí são investimentos da empresa na base de ativos dela. Nós vamos ver no próximo aí quanto subiu. E esses investimentos, tudo que a CPFL está pretendendo de remuneração aí, pode ser verificado se esses investimentos foram prudentes pela metodologia da NEL. Não estamos nós aqui pontuando, fazendo juízo de valor, por quê? Os números mostram uma redução muito grande de 10 bilhões e nós até pedimos uma coisa que não tem nada a ver, que eu vou mostrar no final para o pessoal da CPFL, que nos mandasse um gráfico de redução de acidente de trabalho para ver se também, de uma certa maneira, o trabalhador tinha sido, não é o foco da nossa apresentação, mas nós quisemos estender um pouco mais essa solicitação. Próximo slide, por favor. aqui nós temos essa diferença entre o crescimento do mercado livre mais educativo e a base líquida que está sendo remunerada aqui. Então, o crescimento bífio desse mercado, o nosso consultor chama, usa esse termo bífio, porque em 1.8, o mercado que estava crescendo de 5%, como cresceu 1.8? e tem uma série de incidências aí da GD, do mercado livre, uma série de geração fotovoltaica e a geração eólica também. E a base líquida, próximo slide, por favor. Aqui nós vemos realmente a base de ativos que vão sofrer, que vão ser remunerados pela depreciação, que ela teve um crescimento de 9 bilhões para 15 bilhões e 327. E esses gráficos, essa remuneração de depreciação, ela está sendo, ela está sendo aí, já está bem atualizada, ela teve um ligeiro aumento que também foi um reflexo, segundo a informação da empresa, de investimentos da distribuidora e a cota de reintegração anterior, ela foi reinvestida ao longo desse ciclo. Isso foi como a CPFL apresentou para a gente e eu agradeço a abertura que eles tiveram de nos fornecer todas as informações que nós necessitávamos. Vamos para a energia agora. Parte de energia. Tem um aumento específico, expressivo das cotas da Eletrobras, mas em contrapartida tem um aporte considerado nos componentes financeiros que atenua o efeito desse aumento. Quanto a Itaipu, uma vez que a redução da tarifa de Itaipu foi publicada após a consolidação dos cálculos prévios submetidos a esta consulta pública, é um item que deverá ser atualizado pela NEO, que foi o Dr. Francisco que já havia dito isso, e que beneficiará os consumidores com uma redução de efeito médio nos próximos ciclos. Energia. Vamos lá, continua. essas cotas da lei 12.783 foi aquela lei promulgada pela então presidente Dilma Rousseff que ela utilizou uma maneira de reduzir a tarifa e isso sobrou realmente uma conta a ser paga que é, não vamos entrar nesse detalhe agora, são coisas muito complicadas e apesar do valor baixo está indutida a gaga de melhorias que em função da privatização da Eletrobras deveria ser retirada. A privatização reduziu as cotas de 51 reais por megawatt de hora para compra e subiu para 267 então isso teve um aumento de 480% é uma série de fatores que nós temos aqui que demonstrar mas não tem nem como fazer juízo de valor. O processo competitivo simplificado foi objeto da consulta PUC 139 do Ministério das Minas e Energia no ano passado e nós contribuímos muito porque houve muitas contratações em 2021 de usinas e geração principalmente térmica e que algumas nem entraram em operação então é necessário e urgente que o governo cancele esses contratos recinda porque isso aí pode provocar um vamos falar uma redução de custo de 34 a 35 bilhões aí para o bolso do consumidor com o Ministério reduzindo essas contratações algumas nem entraram em operação nós temos interesses de grandes grupos aí temos interesses de multinacionais e foi uma contratação necessária aí na época dada a crise de escassez híbrido tá componentes financeiros aqui já está bem demonstrado os componentes o doutor Francisco também já tinha mostrado esse slide né essa sobrecontratação que a CPFL tem de 715 milhões e 600 aí foi compulsória também foi para o sistema de cotas e o crédito físico físico que o doutor Francisco também já demonstrou ele causou segundo nós verificamos com o nosso consultor um impacto de na verdade 1,5 mais o 5,72 ali ou seja se não houvesse isso que essa lei que foi promulgada pela Câmara no ano passado com base no que o Supremo decidiu em 2017 ela retroage a março de 2017 nós teríamos um aumento aí na base de 17% né já está certo isso mais ou menos foi o que o nosso consultor deu essa dica para a gente aí então essa lei foi muito benéfica para os próximos aumentos a CPFL já tinha se adiantado a esse processo bom perdas vamos lá é esperado uma redução das perdas técnicas da distribuidora porque eu refleto também de investimentos então se a empresa investiu massivamente e vai e pretende ser remunerada por esse investimento o que a gente o que vai ser demonstrado mesmo nos gráficos é que isso está surtindo um efeito aí na qualidade né e melhoria para sistema e prestação de serviços qualidade próximo aí está o histórico de apuração aí do DEC do FEC né da Paulista ele realmente está muito está bem está bem abaixo das metas aí que a Anel já tinha a linha azul ali e a meta da Anel né então isso os limites propostos e o limite proposto e os limites que foram obtidos pela empresa eles estão em um quadro excelente aí isso é a gente pode linkar isso aí de uma maneira bem técnica com os investimentos efetuados que é onde cresceu aí a base de remuneração ranking do DEC isso aqui está atualizado tá segundo o regulatório passou pra gente já um valor atualizado a Paulista Piratininga Santa Cruz estão aí as primeiras do Brasil eu não sei depois como é que a Anel considera isso no ranking geral porque existem outros componentes além da apenas desse gráfico aí como as empresas mais eficientes o FEC por favor próximo o FEC também as empresas do grupo CPFL Energia e a Paulista estão bem posicionadas aí no FEC o que também nos leva a uma pergunta sobre a nota técnica 77 que propõe agora novos limites para os próximos ciclos tanto até 2028 o que que isso vai demandar de investimento da CPFL que vão ser remunerados na tarifa do consumidor o que que isso quanto que isso vai custar investimento para se reduzir aí um ou dois índices de coisas que já estão boas essa é a pergunta mesmo do nosso conselho tá com relação no próximo gráfico aí tem uma demonstração dos conjuntos aí né como estão sendo propostos agora para 2023 reduzindo isso aí uma hora e 66 uma hora e 66 conjuntos no DEC e uma hora e 69 conjuntos no FEC essa é uma proposta técnica que a CPFL tá nos falando nos diz que vai enviar para a ANEL aí próximo slide por favor a ANEL solicitou a CPFL essa proposta né de reconfiguração e segregação aí de conjuntos e devendo atender ao limite global da distribuidora e não ultrapassar os limites já estabelecidos em resolução dos conjuntos antecessores próximo slide por favor e finalmente o seguinte o conselho deseja a melhoria da qualidade mas não a qualquer preço se nós eu sou de uma cidade chamada Tanabi é uma das últimas cidades do conjunto lá da CPFL é a última cidade da área de concessão aqui no estado de São Paulo depois já começa a área da ELECTRO nós tivemos chuvas torrenciais lá a única percepção que eu tive de falta de energia foi que o meu micro-ondas uma hora o relógio parou de funcionar e parou nós não tivemos interrupção perceptível por uma troca de transformador está sendo proposto uma redução do limite lá da minha cidade de até dois pontos percentuais aí eu não sei se nós vamos perceber isso a próxima consulta pública da ANEL que é sobre a satisfação do consumidor é tomada o subsídio não que vai está sendo iniciada agora ela vai mostrar o que é a qualidade recebida e a qualidade percebida a comparação que a ANEL faz nessa consulta pública é com o Reino Unido na nota técnica então nós estamos assim vamos balizar isso aí porque o consumidor já não tem como se livrar de tarifas altíssimas nós graças a Deus graças a Deus nós estamos com 140 terawatts aí nos reservatórios nós estamos com uma bateria maravilhosa não vamos ter bandeira mas essas ações anteriores que foram levadas a cabo ou pela crise hídrica ou por outros motivos levaram ao encarecimento da tarifa que ela está sendo cobrada mais de quatro vezes o valor dela de mercado para que as empresas que contrataram a esse preço alto não sofressem prejuízo nossos consumidores que estão bancando então eu só queria encerrar desculpa se apressa espero não ter excedido muito tempo e nós temos aí o último slide sobre a segurança que nós pedimos aí para a CPFL só para ver se o reflexo também de investimentos aí nessa área da taxa de frequência de acidentes muito obrigado e desculpe alguma falha aí da nossa apresentação eu agradeço muito a participação pelo conselho dos consumidores senhora Ademar senhora Wilson eu acredito que vale a pena até pontuar o seguinte eu percebi que o senhor estava preocupado com o tempo até demos uma certa tolerância porque realmente a audiência pública ela tem que ser plural e facultar oportunidade para todos terem oportunidade por conta de vista mas eu queria aqui deixar muito claro que essa audiência pública ela está no âmbito da consulta pública da revisão tarifária e que eu a minha equipe nós estamos 100% à disposição se o conselho de consumidores da CPFL quiser recebê-los em Brasília para podermos tratar dessa revisão então pode ter certeza que a participação de vocês não é aqui os 18 minutos e meio tá certo? 18 e 30 isso e só para também aproveitar a oportunidade de estar aqui com o conselho de consumidores eu acredito na linha que foi dito em relação a temas mais amplos do setor porque da minha parte não vale a pena ficar entrando em temas que não dizem respeito a essa revisão tarifária não é o objetivo dessa audiência pública mas na pauta da próxima reunião pública ordinária da agência na terça-feira vai ter o fechamento justamente da regulamentação da lei 14.300 que é o da geração distribuída e me entendo que é de fundamental importância a participação dos consumidores porque é a facultade a possibilidade de ter uma sustentação oral então eu não sei na semana que vem de 31 31 de janeiro isso então não só o conselho de consumidores da CPFL como todos os conselhos de consumidores associações enfim eu acho que é muito relevante porque é um tema que impacta diretamente o consumidor de energia elétrica e apenas para fazer somente um ponto quando falou a respeito da tarifa digital e público eu fui o relator agora no final de ano da tarifa de Itaipu nós aprovamos por uma questão conjuntural uma tarifa provisória então ainda que nós tenhamos aprovado uma tarifa provisória que ela realmente ela é menor do que o ano anterior nós temos que aguardar para ver qual vai ser o valor final pode ser que seja ainda menor pode ser que seja ainda maior então é bom a gente ter isso em mente para não entender que aquele lá é o valor final mas eu agradeço bastante a participação de vocês e feita essa apresentação inicial eu passo a ouvir então e registrar as sugestões são gravadas as propostas e expositores que estão escritas convidando primeiro o senhor Leandro Cezinho da Unicamp que é um pesquisador bom dia a todos obrigado pela oportunidade represento a Unicamp aqui no sentido de mostrar um pouco o que nós temos feito junto com os programas de eficiência energética e de P&D da ANEL nós temos desenvolvido vários projetos que eu vou linkar um pouquinho deles aqui rapidamente para a gente ter uma ideia do que nós fazemos hoje como isso linka depois com o que a gente está discutindo aqui hoje por exemplo hoje no Unicamp nós temos através de um projeto de P&D nós chamamos de escritório campo sustentável depois quem quiser tem lá na internet tem um site esse escritório campo sustentável a gente agrega dentro desse escritório todos os projetos de eficiência energética e de pesquisa e desenvolvimento dentro da Unicamp nós temos lá um setor que a gente integra a gestão de energia do campus é um escritório nós temos todo um centro de operações lá um outro projeto que é vinculado também ao P&D é mobilidade elétrica dentro do campus hoje nós temos um ônibus elétrico que circula dentro da nossa universidade que está ali que for gratuita para todos os estudantes e quem ali quer ganhar quem quiser usufruir do serviço e também acaba servindo sempre como um objeto de estudo para dentro daquilo que os estudantes os pesquisadores desenvolvem as suas pesquisas utilizando esse tipo de agente de mobilidade elétrica nós temos também um outro grande projeto que a gente intitulou como Merge que ele trata dos estudos e implementações de micro-redes micro-redes é aquele consumidor que tem internamente uma geração fotovoltaica e uma bateria e tudo isso conectado à rede de distribuição então como que isso como que a gente consegue agora que é um novo perfil do consumidor um novo perfil do que a gente já está observando no país e fora principalmente como tudo isso pode integrar junto com a distribuidora e dar resultado então nós temos micro-redes sendo implementadas dentro do campus nós temos micro-redes sendo implementadas em condomínios próximo ao campus nós temos um laboratório de simulação de micro-redes dentro do campus também e com vários pesquisadores trabalhando em conjunto nessa nesse ambiente de micro-redes e nós temos um outro projeto de eficiência energética que foi um projeto de uma chamada prioritária de eficiência energética para hospitais hoje dentro da Unicamp nós temos um pouco mais de um megawatt pico de fonte solar fotovoltaica instalada nos hospitais da Unicamp em torno de um investimento de 4 milhões e meio mais ou menos que por conta do programa de eficiência energética que nós conseguimos ou seja tudo isso que nós estamos trabalhando esses grandes projetos que geram muito volume de pesquisa né dá oportunidade para mestrandos doutorandos pós-doutorados e continuarem essas pesquisas porque o mais importante hoje principalmente para a universidade pública é como captar recursos de fora do estado a gente sabe as limitações que nós temos vivido nos últimos tempos com relação ao desenvolvimento da pesquisa a universidade pública então é de extrema importância que esses programas eles ainda descontinuem fortes que sejam aperfeiçoados para que a gente possa realmente ter esses recursos e captar esses recursos para que a pesquisa não pare e lógico com a pesquisa a gente gera subsídio para esse recurso do ano local no caso CPFL Paulista que possa replicar aquilo que a gente está estudando aquilo que a gente mede aquilo que a gente estuda possa replicar para toda a sua rede de distribuição e daí não para mais se é um case de sucesso ele é um case de sucesso salva suas adaptações em todos os lugares então e tudo isso que a gente faz no médio e no longo prazo impacta aqui na tarifa do consumidor porque se eu tenho hoje uma micro rede que ela pode trabalhar ligada ou ela pode trabalhar conectada ajudando a distribuidora nos seus momentos de estresse de sistema isso provavelmente a gente vai ter redução do FEP do DEC e tudo mais então tudo isso ele entra nesse bojo todo de ajuda nessa redução da tarifa e ter uma tarifa mais justa para todos deixo o convite aqui também para quem quiser conhecer o nosso campo conhecer esses projetos estamos lá à disposição muito obrigado gente agradeço agora para a sua exposição o gerente de infraestrutura da Invest SP senhor Eduardo Sampaio bom dia a todos eu agradeço aqui a oportunidade de estar apresentando a Invest SP a Invest SP é a agência paulista de promoção de investimentos e competitividade organismo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico o objetivo da criação da agência já há 14 anos é a atração de investimentos para o Estado de São Paulo investimentos estrangeiros e investimentos nacionais um dos principais fatores para a atração desses investimentos para o Estado de São Paulo é a infraestrutura diferenciada que o Estado tem em relação a outros Estados do país em termos de rodovia em termos de distribuição de gás e principalmente em termos de fornecimento de energia dentro desse escopo do fornecimento de energia a CPFL como já foi mostrado aqui se destaca como pela qualidade do serviço prestado do fornecimento de energia prestado para as empresas que são atraídas para o Estado aqui dentro do âmbito da CPFL paulista evidentemente o Estado a agência a ingressão de São Paulo atua no Estado como um todo não apenas na área de concessão da CPFL paulista mas aqui dentro temos enormes projetos aqui eu posso destacar o projeto e a expansão da fábrica da FITES aqui em Cosmópolis o projeto da Baresdorf e o projeto da Teadit aqui em Itatiba enfim inúmeros outros temos agora aqui o projeto da Clabin em Crascaba um projeto de enorme porte que essa indústria está implantando aqui no Instituto da Scala enfim a Agência Paulista tem esse objetivo de atração de investimentos e para atrair esses investimentos a gente conta com empresas com a qualidade de fornecimento de serviços públicos como a CPFL é somente isso quer dizer destaco aqui a qualidade do serviço prestado pela empresa e o agradecimento pela oportunidade obrigado agradeço a contribuição do senhor Eduardo e convido para fazer a sua disposição o conselheiro da FEComércio e o senhor Carlos Eduardo Gouba Carlos Augusto Gouba eu pedi errado bom dia a todos cumprimentos integrantes da mesa o nome do senhor Fernando Mosa meu nome é Carlos Augusto Gouba represento a FEComércio como conselheiro da CPFL Paulista também faço parte do conselho do COI da SESP representado aqui do senhor Adelardo primeiramente quero agradecer a toda a diretoria da CPFL Paulista representada aqui pelo nosso presidente senhor Roberto Satori que jamais entendia esportes para que a gente tenha para os nossos trabalhos do conselho de fiscalização de consumidores é muito importante a gente deixar claro aqui que desculpa estou um pouco nervoso é importante deixar claro aqui a maneira que a nossa que a CPFL sempre tratou o conselho de consumidores que nem o nosso amigo ali o nosso diretor o Wilson falou sempre tivemos toda a compreensão do conselho a minha observação como representante da classe comercial para que possamos ter um serviço de qualidade e cada vez eu acho que vou tomar uma água e volto aqui pode ser? claro sem problema vamos então convidar o presidente da sinergia último senhor Carlos Alberto Alves para ter a palavra e fazer sua exposição bom dia senhoras e senhoras eu quero aqui na pessoa do diretor presidente dessa audiência de Fernando vou cumprimentar toda a mesa e fazer algumas considerações nós do sinergia nós participamos de todas as audiências públicas que tiveram aqui de empresas que tem concessão no estado de São Paulo eu acho que é importante essa participação mas quero aqui também nas minhas considerações dizer que a energia enquanto serviço público essencial à sociedade as audiências públicas promovidas pela ANEL não consegue chegar efetivamente no conjunto de consumidores que tem a necessidade de expressar o que sente no dia a dia a prestação de serviços das empresas de energia será que a fotografia deste auditório reflete reflete a real público dos consumidores da área de concessão da CPFL paulista então precisamos efetivamente democratizar esta audiência visto o tamanho do auditório que foi reservado para a audiência isso não nós precisamos trazer a sociedade efetivamente para participar das audiências e trazer com elas a realidade e a diversidade que cada parte da sociedade cada sentimento da sociedade tem apesar o conceito de consumidor ele faz o papel dele mas acreditamos nós que ainda não está toda a abrangência necessária por isso a outra questão que já foi tratada aqui inclusive por representantes do conselho de consumidor é o preço da energia a grande parte da sociedade brasileira gasta até 30% da sua renda com energia a NEL tem que ser propositiva a isso fazer proposta que efetivamente não é fazer só proposta que dê equilíbrio econômico financeiro para as empresas mas fazer propostas efetivas que dê base para que a conta de energia tenha mais seja menos dolorosa no bolso do consumidor então precisa ser propositivo nós vamos entrar agora num processo de transição energética transição energética justa transição energética ecológica é preciso que a NEL traga esse debate para dentro dela e é preciso que a NEL efetivamente exerça o papel de uma agência reguladora que serve a todos não somente alguns a toda toda a sociedade então é importante isso e por fim nós precisamos as empresas de energia elétrica aqui representando no caso a CPFL que a audiência é da concessão da CPFL as empresas precisam efetivamente chegar mais perto de um consumidor também na sua área de concessão que está muito distante e por fim eu quero aqui uma pergunta para a NEL que é a revisão tarifária ela vai de 24 a 28 e a concessão vai até 27 tem algum mecanismo se a concessão for a leilão em 27 o novo controlador ele assume integralmente todas essas responsabilidades estabelecidas nesta revisão tarifária o produto dessa revisão tarifária que a audiência está acontecendo hoje muito obrigado obrigado senhor Carlos eu acredito que o objetivo da audiência pública sempre é ouvir mas na medida em que alguns pontos foram levantados até uma pergunta foi dirigida em respeito eu acredito que vale a pena aqui fazer uma pontuação do que foi levantado em relação a questão de eventual licitação isso depende do poder concedente a agência reguladora ela não tem gestão sobre a concessão o ministério de minas e energia então esses estudos em relação a todas as concessões de distribuição que começam a se encerrar a partir do ano que vem com a EDP Espírito Santo esse é capitaneado pelo ministério de minas e energia e a partir do que o ministério de minas e energia resolver se é a prorrogação ou se é a licitação aí sim pode ser que se for a licitação a agência ela tenha que realizar e se for a licitação pode ser que o ministério de minas e energia o poder concedente ele entenda por alterar por flexibilizar alguns parâmetros mas não é a agência reguladora que é responsável por isso aproveitando também a parte da do aspecto da participação que foi pontuada confesso que para mim seria muito relevante ter aqui pequeno comerciante pequenos empreendedores consumidores residenciais para poder passar para o regulador que aqui hoje representa a agência reguladora qual que é a percepção quanto a qualidade quanto a preço da concessão infelizmente a gente não está vendo isso o aspecto de participação realmente tem um perfil mais institucional ao mesmo tempo eu não tenho como colocar isso na conta da agência reguladora porque o processo é público tem toda uma transparência a gente aprova a abertura da consulta pública com uma data já estabelecida de quando vai ser a audiência pública então dentro daquilo que eu imagino que é o possível para a agência nacional de energia elétrica proporcionar ampla participação dando transparência a gente caminha bem eu espero que nas próximas porque eu vou ser relator de outras revisões terifárias não só da CPFL nas próximas eu tenho a oportunidade sim de um pequeno comerciante de alguém que tem uma realidade específica na condição de consumidor residencial poder se inscrever e se pronunciar expressar qual que é a experiência dele mas eu concordo com o senhor nesse aspecto de que valeria a pena ter mais participação e eu também não poderia já que eu estou abordando quanto a questão daquilo que seria feito ou não em termos de licitação quanto a questão da participação da sociedade da participação popular é o senhor pontuou um aspecto de que a agência não deveria servir a alguns veja eu digo com toda tranquilidade e com toda segurança a agência nacional de energia elétrica ela não serve ao governo ao empresário a quem quer que seja na verdade é uma agência reguladora ela tem que ser um meio de campo ela tem que atrair o consumidor para se manifestar ela tem que ouvir o agente econômico e ela tem que aplicar as regras regulatórias que estão expressas em lei em decretos e também na regulação que nós todo dia estamos estudando novas regulações e alterando outras e especialmente nesse momento que agora no final de 2022 nós tivemos toda uma composição da agência reguladora renovada são cinco diretores e dois foram conduzidos em maio dois em agosto oportunidade em que eu entrei na agência e mais uma a diretora Agnes em dezembro então pode ser que a percepção a partir de um posicionamento ou outro em algum momento remoto no passado tenha sido essa mas eu garanto que essa composição desses cinco diretores não tem compromisso com um segmento econômico com um segmento empresarial ou com um interesse específico eu garanto que sou o senhor e deixo muito claro e eu vou ter mandato até 15 de agosto de 2026 que vai ser possível tendo a oportunidade de acompanhar o meu desempenho e o meu trabalho ver que eu e os meus colegas colegiados não temos compromisso com ninguém a não ser fazer a boa regulação dando continuidade a nossa a nossa lista de expositores eu convido o secretário de cultura da CUT de São Paulo o senhor Carlos Eduardo Fábio para fazer essa exposição bom dia a todos bom dia a todas como foi apresentado hoje estou na CUT de São Paulo executivo da CUT de São Paulo da Secretaria de Cultura mas eu sou funcionário da CTFL Paulista para os meus 33 anos tenho nesse decorrer entrei em movimento sindical para poder fazer a defesa dos trabalhadores do senhor de CUT já estou há mais de 20 anos e há quase 10 há mais de 10 anos estou aí na direção da CUT então na representação tanto como dos trabalhadores e trabalhadoras da CBFL Paulista e também na CUT como vendo fazendo olhar para os trabalhadores tanto na questão de estar tendo a energia recebendo energia para poder usufruir como também na sociedade também uma energia de qualidade e as condições seguras para ela e sempre levando em consideração sempre um slogan que isso é a energia nunca ser mercadoria que ela tem que servir porque ela é um bem essencial para toda a população então levando em consideração a todos esses fatores a qual a gente perpassa a gente eu quero me ater nessa questão da saúde da segurança do trabalhador da segurança da população e também no fornecimento dados que estão até junto com a ANEL mostram que durante o ano por exemplo de 2021 ocorreu isso bastante acidente com a população praticamente todos os meses ocorrendo bastante acidente também dados que é apontado para a ANEL que está junto a ANEL acontece também uma ocorrência bastante de acidente com os trabalhadores dados dados também que não alguns que não aparecem lá por exemplo temos um acidente em 2021 na cidade de Tapes se não me engano que é uma empreiteira do Etobas que é no mês que a qual não aparece na taxa de gravidade que está dentro de um relatório mandado para a empresa mas nós como representantes dos trabalhadores sabemos que do aumento da questão acidente principalmente em terceiras também percebemos que dentro da tabela enviada o número de ocorrências em equipamentos em acidente e equipamentos dentro das residências ela aumenta ela mantém-se praticamente o número de acidente mas porém dobra o número de o valor pelo qual é ressarcido a gente que é do setor percebe que a gravidade parece que dentro do setor dentro do sistema parece que está aumentando então por conta desses dados e principalmente nós como representantes dos trabalhadores nós viemos aqui a ANEL chegar e questionar o que está acontecendo nessa parte da questão da eficiência na questão da segurança nesse olhar para o sistema para a segurança dos consumidores como foi feito já um questionamento aqui e também para os trabalhadores ou fazendo o olhar encarecidamente sabendo aí que muitas legislações foram mudadas durante esses últimos anos deixando os nossos trabalhadores terceirizados mais desassistidos e não aparecendo muitas das vezes em vários relatórios que é o que as empresas mandam e chegando fazendo esse questionamento para também que a ANEL possa dentro dessa revisão a qual se aumenta o valor da tarifa para poder ter um maior investimento num todo que esse olhar seja bem destacado esse olhar seja muito destacado para poder chegar a ter um maior envolvimento maior investimento na questão da segurança dos trabalhadores como eu já falei principalmente na questão dos terceiros que hoje eles estão estão fazendo estão mais desassistidos estamos fazendo uma batalha grande para poder chegar reverter essa situação da representatividade e a responsabilidade das empresas mães em cima desses trabalhadores mas precisamos também dos órgãos do governo que no caso o companheiro falou que a ANEL não é do governo não está no governo mas só que é um órgão do governo o órgão do governo tem que olhar para o todo mas então eles chegaram a olhar para esses trabalhadores e também a população como foi mencionado aqui agradeço o espaço e tenham um bom dia a todas e todos eu indago se o senhor Carlos Augusto Gogo deseja agora fazer outra palavra e instrando novamente o conselheiro da FEComércio obrigado deixa eu acabar de destacar aqui o que eu estava tentando colocar é muito importante o trabalho do conselho uma das importâncias uma das do tripé ali do conselho seria qualidade e preço conforme foi falado aqui é muito importante a gente trabalhar em cima de preço hoje o varejo a Adriana está ali e ela sabe que no varejo o quarto o quarto a despesa maior do varejo hoje é a energia então assim importante a gente poder ir até Brasília poder discutir realmente referente a revisão tarifária e a gente poder discutir lá pessoalmente custo e qualidade obrigado 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 senhor Carlos convido agora o diretor financeiro do Sinergia Campinas senhor Sidney Mendes da CINES bom 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 dia a todos uma satisfação aqui nessa audiência pública quinta audiência pública para ser prefeito paulista tarifária e a última da concessão da empresa era complementa mesa composta pela NEO pela Arcesp eu queria fazer uma fala em relação à empresa CPFR Paulista, porque, de fato, ela tem bons índices de qualidade. Foi mostrado aqui, o DEC e o FEC são índices excelentes, o FER também, um índice muito bom. Isso deve-se ao quê? Ao trabalho da gestão da companhia e dos empregados da companhia também. São vários trabalhadores, então, o pessoal que desce a camisa da empresa trabalha, são eficientes e fazem um bom trabalho. Então, eu queria destacar esse ponto. Eu queria fazer um questionamento em relação à tarifa social. A evolução da tarifa social na CPFR Paulista dos últimos anos e o impacto disso na tarifa. Algum impacto que teve na tarifa. E com relação aos índices de qualidade, a gente sabe que, para você baixar um DEC de 6 para 5 ou 5 para 4, você investe muito recursos financeiros no que baixar um DEC de 15 para 12, para 15. Então, assim, até que ponto essa curva ascendente que a Leal está topando para a empresa vai impactar a companhia e na tarifa da empresa para o consumidor? Se isso compensa ou não, eu acho que é importante saber. queremos sim ter um bom índice de qualidade, mas e a tarifa? Isso vai impactar a tarifa de forma muita dúvida ou não? Porque é isso. Obrigado. Agradeço ao senhor Sidney pelos questionamentos. Essa audiência pública, ela é gravada e ela está no âmbito da consulta pública. Então, todas as questões que aqui são levantadas, nós vamos ter a oportunidade de, no fechamento da consulta pública, endereçar todas as perguntas fazendo as apreciações devidas pela agência reguladora. Convido agora o diretor sindical do Sinergia de São José do Rio Preto, o senhor Jurandir. Obrigado. 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 Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia à mesa. Bom, para mim é um poder é estar aqui com todos vocês e fazendo um questionamento de um assunto que, de certa forma, por conta do tempo que eu tenho de CPFL, eu, digamos, eu vivi isso daí, que é a questão do compartilhamento. Então, assim, quando eu falo de compartilhamento, a gente está falando, né, do que a CPFL foi precursor enquanto distribuidora e criou eficiência nisso. Então, a gente fala de compartilhamento de infraestrutura, recursos humanos e poxas. E, assim, esse ganho de eficiência, eu falo dele, né, eu queria saber na composição, né, ou como é, quando é feito aqui a tarifa, né, se a gente, enquanto agência nacional, né, eu, daí eu já falo não só enquanto dirigente sindical, mas falo também enquanto consumidor cativo, e trabalhador da CPFL, né, com relação a se a ANEL leva as questões social e desenvolvimento e segurança. Então, assim, eu fiz esse pequeno preâmbulo, né, antes de fazer os questionamentos, que daí fica mais fácil da gente entender, né, propriamente o que a gente está falando, né. Hoje a gente sabe que a CPFL ela é a holding, né, a CPFL Energia, né, mas antes, lá atrás, né, ela era a CPFL paulista, concessão, e esse compartilhamento, ele começou, digamos, de maneira interna, né, então foram criados vários CNPJs, e hoje essas empresas todas, que são do grupo CPFL, elas conversam muito de si, fora o compartilhamento que é feito com outras empresas também nas questões dos postes, né. Então, assim, o Sinergia PUT, em diversas ocasiões, ele manifestou preocupação em relação à segurança dos trabalhadores e trabalhadoras, no desempenho das suas funções em meio a processos de compartilhamento de recursos humanos, e também sobre os processos que envolvem o compartilhamento dos postes, onde a relação com as empresas de telefonia, transmissão de dados, etc., necessita de maior diálogo para a garantia de segurança para todos, inclusive dos consumidores, né, então acidentes com os fissores, tudo mais. Mesmo com esses riscos, né, a concessionária, a ANEL, elas perseguem, e a ANEL, elas perseguem a manutenção dessa prática, né, e o ideal seria, digamos, ouvir mais atentamente todas essas partes, né, então nesse contexto da revisão, né, eu pergunto a ANEL, qual foi o montante apurado em cada tipo de compartilhamento apontado durante todo o período analisado por essa revisão tarifária? Quanto foi destinado à modicidade tarifária? O compartilhamento representou alguma redução de tarifa, um percentual? e, digamos, qual que isso, como que isso reflete nos lucros das empresas? Já que, assim, a gente, enquanto agência nacional, a gente, eu acredito que, numa questão de brasileiros, né, de nós, né, todos juntos, né, a gente também tem que olhar o que está inserido, né, dentro dessa tarifa, que é a questão social, questão de desenvolvimento e de segurança. É isso. Obrigado. Obrigado, bom dia. Convido agora para a sua exposição o diretor da Federação do Ramo Urbanitário do Sudeste, o senhor Tayo Fernando Moura Bratz. Bom dia para todas e todos aqui. Nós, enquanto Federação e também como dirigente do Sinergia, a nossa preocupação está observando a apresentação do colega no começo sobre os nossos desafios com indicadores DEC, TEC, Qualidade de Energia, né, e a gente está participando de alguns fóruns com a questão da reindustrialização do Brasil. E a gente está esbarrando muito na questão da energia porque a gente sabe que se a gente for reindustrializar na medida que a gente deseja para gerar emprego, a gente sabe que a gente vai barrar na energia porque a gente já fez um levantamento de que a energia hoje disponível não é suficiente para isso. Mas ainda quando eu falo de qualidade de energia e indicadores a gente fala dos nossos trabalhadores, a gente está falando aí da quantidade de trabalhadores perto do crescimento do mercado e a gente pensa no risco que às vezes a gente está colocando o nosso trabalhador para atingir, para conseguir alcançar esses níveis de qualidade. se a gente precisa de repente aumentar o número de trabalhadores nas empresas, aqui especificamente falando de CPFL paulista, mas buscando falar disso de uma forma geral. Então, o meu questionamento é se existe alguma parcela da tarifa, se a ANEL tem alguma propositura nesse sentido de que a gente consiga investir em inovação e tecnologia para aumentar a qualidade de energia sem colocar o nosso trabalhador em risco, sem a gente colocar a nossa população de uma forma geral em risco, porque a gente vê que existe a busca, eu participo de alguns fóruns, em que a gente existe busca para zerar acidente com terceiros, zerar acidente com população, mas ainda acontece, infelizmente. Então, se na ANEL tem uma propositura dentro da tarifa para que a gente invista na tecnologia, invista nos novos meios de produção de energia para a gente conseguir trazer energia com qualidade sem sacrificar o trabalhador das empresas de energia. Obrigado. Agradecer ao senhor Tayon, não sei se é Tayon ou Tayon, Tayon, e convidar o engenheiro da Clabinho, o senhor José Ivair Martins Grazino. Agradecimentos a todos. Agradecimentos a mesa sobre a nossa. Como consumidor final, o senhor apresenta a Clabinho aqui com a área de engenharia. hoje nós temos 18 unidades de fábricas de papelão do lado dos Paráxicos do Brasil, as quais 6 unidades são atendidas pela CPFL. Não vou entrar no âmbito comercial, mas sim na parceria que nossas unidades têm com a CPFL, desde a qualidade de energia e congeração, a redução de custos e a qualidade de energia dentro das nossas unidades. essa qualidade de energia para nós é muito importante hoje, porque qualquer pista de energia, por melhor que seja, ela representa duas horas de parada de produção, às vezes isso representa duas, três horas até o início da produção de parada de e nos dias atuais nós estamos cobrando o projeto da fábrica de Pinescaba, o projeto do projeto Figueira, é uma fábrica de importe bastante grande, representa 240 mil toneladas de uma laje de caixas de papelão do quadro. Essa planta conta com tecnologia de ponta, de um trabalho de 0, como já destacado aqui, internamente, que isso faz parte do processo e a qualidade de energia disponível no processo é de extrema importância. Então, gostaria de destacar aqui, dentro da CPFL, a qualidade de energia disponível e o apoio dentro desse projeto. Esse é a progeneração e a própria disponibilidade de energia no acabamento. Obrigado, professor. Obrigado, senhor José. Convido agora para a sua disposição a secretária de desenvolvimento econômico da Prefeitura Municipal de Campinas, senhora Adriana Flores. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o Fernando Mosna, que preside a mesa, em seu nome, cumprimentar toda a mesa e cumprimentar também o Roberto Sartori, presidente da CPFL paulista, em seu nome, todas as autoridades presentes. Bem, eu quero ir muito pela linha do que a Invest SP já fez na exposição aqui, que a CPFL tem sido uma grande parceira do poder público na qualidade do serviço que tem prestado e nas demandas que são apresentadas sempre para a empresa, para a Prefeitura, de empresas para que venham para procurar a Prefeitura. Nós temos alguns exemplos, como foi citado aí pela Invest, de grandes empresas que vêm, que precisam de um volume de energia maior e esse atendimento tem sido sempre bastante efetivo e eficiente. Nas demandas dos pequenos empresários também, que a gente necessita de um atendimento, a gente tem sempre essa sinalização de eficiência no atendimento, na maneira como a gente também trata de questões pontuais, de melhorias nas nossas vias, melhorias em alguns projetos pontuais da própria Prefeitura. O que eu considero, como eu também sou presidente da Associação Comercial em Campinas e a gente representa aí uma quantidade grande de pequenos empresários, o que eu ficaria de proposta ou questionamento, vamos dizer, seria a questão de subsídio que está embutido na conta da energia. Eu quero elogiar aí a Anel pelo subsidiômetro, acho que ele é bastante esclarecedor, ele contribui para que a gente tenha uma clareza de como é composta a conta da energia, mas era importante que a gente tivesse um olhar, porque esses subsídios são criados através de lei, decretos e são embutidos na conta e isso reflete para todas as pessoas, para o pequeno empresário, para o médio empresário, enfim, todo mundo paga essa conta. Então, se pudesse ser revisto, se de fato são necessários esses mesmos subsídios, eu acho que isso é uma coisa que a gente poderia estar alerta sobre tudo isso. Mas quanto aqui ao trabalho que é desempenhado pela CPFL Paulista, acho que para nós na Prefeitura de Campinas tem sido sempre um grande parceiro. A gente só tem elogios a fazer o trabalho que eles desempenham e a maneira como é feito, qual a eficiência que é feita. Então, seria esse o meu depoimento aqui. Muito obrigado. Agradeço a participação da secretária Adriana e convido para ter a oportunidade de fazer sua disposição o engenheiro eletricista do empreendimento Grupo São Lourenço, senhor Carlos Alexandre da Silva do Giba. Bom dia a todos. Como disse, sou representante, sou engenheiro do Grupo São Lourenço que se localiza na cidade de Nova Odessa. Temos mais de 40 anos de existência e viemos falar um pouco sobre a parceria que temos com a CPFL. Estamos em grande ampliação, temos um empreendimento de quase um milhão de metros quadrados em área territorial e estamos em grande crescimento. Temos uma parceria no momento com a CPFL e com as nossas mudanças de demanda constantemente para atender os nossos clientes. temos mais alguns galpões a ser construídos e agradecer a CPFL por estar nos assessorando e nos ajudando no requisito de chegar a essa demanda com qualidade e eficiência e no momento esse é o nosso relato. Obrigado a todos. Agradeço ao Carlos e convido agora o Supervisor de Infraestrutura do Grupo Jacto o Sr. Clauco Moraes. Bom dia a todos Paulo do Grupo Jacto e de todas as suas unidades temos unidades na área de concessão da CPFL com a vista algumas outras concessões também e falar um pouquinho aqui do aspecto do relacionamento falar da CPFL que a gente é muito fácil e nos atende maravilhosamente bem através de todos os seus consultores que são muito bem integrados eles nos atendem não sentimos brechas de atendimento além dos outros canais que nós temos contato também falar um pouquinho dos consultores ser injusto agradecer apenas um eu poderia agradecer a todos e podem fugir o nome de algum eles nos levam além de todas as novidades também aspectos de segurança o que ressalta que o Guardião da Vida é um programa da CPFL que fala de segurança e foque é muito forte nisso pelo que a gente sente falar um pouquinho de como nós temos unidades em todo o Brasil inclusive fora eu tenho unidades que eu tenho que controlar como disse a pessoa da família é uma interrupção que ele causa problemas muito grandes enquanto unidades eu tenho que controlar isso perto só para sentir os impactos já é uma coisa que não me preocupa na concessão da pobreza eu acho que era isso que eu tinha para falar eu agradeço novamente o convidado agradecer ao senhor Glauco e convidar para fazer uso da palavra o gerente de contratos da Sociedade Armazém São Lourenço senhor Luiz Veludo bom dia a todos eu queria agradecer o convite pela CPF e pela mesa a Grupo São Lourenço é uma empresa de educado de 40 anos de existência nós temos em São Paulo o Parque 1 temos o Parque 2 aqui em Nova Odessa o ramo da empresa é o ramo de ela implanta negócios implanta empreendimentos registros de grande porte empreendimentos sustentáveis para atender clientes em locações de golpões então eu queria agradecer a CPFL nossos clientes são clientes especiais clientes de grande porte ao qual a qualidade de energia é de extrema importância a eles em todo momento temos uma empresa conosco uma empresa de grande porte na área de farmácia e ela tem produtos farmacêuticos de todas as especialidades então a qualidade dessa energia ela tem que ser muito precisa e segura para que esses esses materiais de consumo esses medicamentos sejam perfeitamente incontrolados queria agradecer também eles a todos os atendimentos nossos porque nós somos uma empresa que temos desenvolvimento muito grande de negócios de construções pelo atendimento aos estudos e projetos e pela qualidade em seus serviços muito obrigado ok agradeço ao senhor Luiz pela contribuição antes de passar a palavra para o último expositor eu queria apenas fazer um registro de um reconhecimento ao trabalho dos funcionários da CPFL que é muito importante o trabalho de todos nós sempre é feito em grupo é coletivamente meu trabalho aqui hoje meu trabalho individual tem a assessoria do meu gabinete tem as superintendências vinculadas ao processo de reação tarifária então ninguém consegue fazer nada sozinho mas eu gostaria de destacar aqui um evento em que foi possível observar o grau de competência e comprometimento dos funcionários da CPFL que foi quando teve um evento de queda por furto de 6 torres e o que chegou ao meu conhecimento depois eu tive a oportunidade de ver qual foi a solução foi uma criatividade que tiveram para poder fazer com que no menor tempo possível fosse instaladas as torres provisórias para restabelecer o fornecimento de energia vimos aqui várias manifestações no sentido de que é importante é um bem essencial é necessário garantir a qualidade da energia a possibilidade de não ter descontinuidade no fornecimento e eu tenho certeza independente do grupo CPFL esses funcionários eles fizeram aquilo que estava dentro das possibilidades dele no aspecto criativo no aspecto inventivo buscando soluções para fazer com que a descontinuidade do fornecimento ela não fosse prolongada o mais do que o razoável então na condição do diretor da agência de alguém que entende a importância do fornecimento de energia eu gostaria aqui de transmitir aos funcionários da CPFL o reconhecimento do que eles fizeram nesse evento que foi alguma coisa fora do normal e que poderia ter um impacto muito maior para toda a coletividade envolvida por conta da queda dessas torres e intacos então está aqui meus parabéns para todos os funcionários da CPFL e encerrando o nosso último inscrito é o presidente da CPFL o senhor Roberto Sartori bom dia bom dia a todos todas e Fernando Mosna gostaria de cumprimentá-lo todos os colegas aqui da mesa da NEL gostaria de cumprimentar também a Adriana Flore que está aqui representando é o Poder Público Municipal aqui de Escambinas também o Ademar que é presidente aqui do Conselho de Consumidores da Paulista necessariamente cumprimentar aqui o Luiz Henrique que é o nosso presidente também do Conselho da CPFL Paulista em nome dele também todos os colaboradores aqui nossos da Paulista ou seja agradecer todos que estão presentes também aqui nessa audiência eu gostaria Fernanda inicialmente aqui é claro que agradecer todas as contribuições eu acho que nós aqui assim como a NEL que está buscando todos os subsídios aqui para definir tarifa justa para os consumidores para a concessão para a gente ter um equilíbrio também na concessão é óbvio que também estamos aqui ouvindo e buscando também as contribuições do que podemos melhorar devemos melhorar dentro da nossa concessão então eu entendo que dentro desse conjunto a forma com que é feita aqui a audiência pública ele é um dos momentos que a gente está ouvindo aqui o consumidor mas a NEL também tem a pesquisa IASC nós também temos audiências públicas com os consumidores também temos o próprio atendimento ao poder público onde várias necessidades chegam a esses dos nossos clientes e o próprio conselho que sim tem um papel importante de trazer a representatividade de todos os consumidores aqui o conselho traz uma apresentação ou traz informações no sentido de querer o melhor da concessão mas sem dúvida nas discussões mensais que nós temos a gente discute sim o interesse de cada classe a necessidade de cada classe e vamos desenvolvendo e vamos melhorando e o investimento prudente como foi muito colocado tem uma grande contribuição sim do conselho na busca do que é melhor para cada classe de consumidores aqui e nós dentro da CPFL paulista ou dentro da CPFL do grupo a nossa grande prioridade é poder fazer tudo isso com muita segurança nós precisamos muito o tema de segurança tanto do cliente tanto dos fornecedores as nossas contratadas do nosso público interno os nossos colaboradores então a nossa cobrança perante as nossas empreiteiras que nós temos sim essa contratação ela é uma cobrança tão quanto de colaboradores internos também que a gente possa ter a melhor segurança não ter nenhum trabalhador se acidentando dentro do nosso trabalho tanto aqui fica o registro que nós em 2022 agora tivemos o melhor resultado de segurança com os nossos colaboradores da história do grupo CPFL uma história de 110 anos nós sabemos que temos muito a fazer muito trabalho ainda a ser feito aqui mas já mostra o grande avanço que nós estamos tendo nesse tema e também com a população fico feliz aqui de ter o reconhecimento de um cliente de um programa que nós temos que é o Guardião da Vida que cuida que tem ações para cuidar também da segurança dos nossos clientes então acho que é importante nós colocarmos isso deixarmos claro essas ações que a Paulista tem feito e agradecer novamente então a Nel aqui agradecer todos os consumidores e reforçar que a Paulista tem feito um excelente trabalho um grande trabalho aqui um trabalho genuíno foi um período aqui um ano dos maiores investimentos da história dessa empresa investimentos que proporcionam o crescimento do Estado de São Paulo dos 243 municípios que nós atendemos e também proporcionam a qualidade de energia a todos os nossos consumidores esse período todo foram mais de 6 bilhões que nós investimos e atingimos aqui resultados na qualidade expressivos a Nel hoje ela define como uma regra a questão dos conjuntos elétricos então a Paulista ela divide esse deck em 179 conjuntos e esse ano também nós obtivemos os melhores resultados onde 88% desses conjuntos nós cumprimos com a meta tendo uma redução nos demais também buscando sim a qualidade em todos esses conjuntos elétricos aqui dentro da Paulista e tudo isso é feito claro com a contribuição dos nossos consumidores com apoio dos nossos clientes e sem dúvida nenhuma de todos os nossos colaboradores próprios e terceiros mais de 5 mil pessoas trabalhando em prol da sociedade em prol aqui de São Paulo em prol da nossa área de concessão então eu só tenho a agradecer a todos os nossos colaboradores aos nossos acionistas que também investem e acreditam no longo prazo aqui no estado de São Paulo agradecer a NEL pela agência pela regulação a Arcesp aqui no estado de São Paulo também tem uma contribuição enorme aqui inclusive nos planos de resultados que a gente tem junto a ela então seja agradecer a todos vocês parabéns pela audiência aqui estamos sempre à disposição de todos os nossos clientes lembrando que a satisfação de vocês também é o nosso grande foco muito obrigado obrigado Sartori encerradas as exposições reitero que as exposições e documentos apresentados nesta audiência pública bem como as contribuições apresentadas a ANEL até o dia 17 de fevereiro de 2023 por meio eletrônico ou por correio serão analisadas pela agência antes da tomada de decisão sobre as tarifas efetivamente serem aplicadas como foi apresentado mantidos inalterados os dados considerados até o momento da realização desta audiência pública a revisão tarifária da CPFL Paulista conduzirá um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de cerca de 10,02% sendo 10,32% em média para os consumidores conectados na autotensão e de 9,86% em média para os consumidores conectados na baixa tensão é importante ressaltar que os índices em consulta são preliminares os valores definitivos serão aprovados após a análise das contribuições recebidas e entrarão em vigor em 8 de abril de 2023 eu relembro que esta audiência pública está vinculada à consulta pública nº 56 de 2022 e o prazo da contribuição como dito segue até 17 de fevereiro de 2023 podem ser obtidas mais informações no site www.gov.br bar anel na área participação social e finalizando agradeço a participação de todos e declaro encerrada esta reunião presencial tenham todos um bom dia Aplausos Obrigado.